Olá! Fique por dentro agora dos principais destaques do Vida Mais. Caminhar diariamente é uma das formas mais saudáveis e fáceis de praticar exercícios físicos, além de prevenir doenças, melhorar a saúde e autoestima. Estes são os principais objetivos da sétima caminhada Bate Coração, a ser realizada neste domingo em Santos. E não perca no próximo sábado, dia 27 de setembro, o workshop gratuito da Associação Comunidade de Mãos Dadas Ser e exercer nosso poder de transformação, nossa ação consciente no mundo. Estão abertas as inscrições para a quinta jornada de hemoterapia da Sociedade Portuguesa de Beneficência ser realizada no dia 9 de outubro. E neste final de semana, uma reportagem com dicas de como prevenir os problemas ocasionados pelo tempo seco. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br Acesse nosso canal do Youtube, faça sua inscrição e até a próxima semana!